Você já teve uma ideia maravilhosa para criar um curso online, mas ficou morrendo de medo dela não funcionar e não dar o resultado que você tanto espera? Hoje eu vou te mostrar como validar a ideia do seu curso online antes de você lançar para que você tenha o sucesso que você deseja. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar as estratégias que você precisa dominar para criar o seu curso online, para evitar perda de tempo e não ter nenhuma frustração. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Camila Tucunduva, mentora de negócios digitais e eu ajudo profissionais a virem para cá para o digital montando seus cursos online de sucesso. Se você já está inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você está chegando agora, já clica aqui embaixo para se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como validar a ideia do seu curso online antes de você começar a gravar, antes de você lançar, para que você economize tempo e dinheiro, seus recursos tão valiosos e para que venha para o seu caminho no digital com o pé direito da forma certa. Bora começar? A primeira etapa para você validar o seu curso online é você fazer uma pesquisa de mercado. Você já deve ter até ouvido falar disso, mas talvez você tenha achado que dá para pular essa parte. Não dá. Pesquisa de mercado, como que faz? Primeiro você vai ficar atento a todos os perfis, tanto aqui do YouTube quanto de Instagram, dos assuntos que são similares ao que você quer criar. Você vai ficar de olho nos comentários, você vai entrar na Amazon. Sabe aqueles livros que têm muito a ver com o tema do curso que você quer criar? Sempre tem a avaliação de quem leu o livro. Você vai ler todas e você vai ver o que a galera está dizendo. Você vai participar de grupos, de comunidades, de fóruns, para que você veja o que o seu cliente ideal, o que o seu público-alvo está pedindo. E se a ideia do seu curso online responde, ajuda, resolve o problema que eles estão expressando nesses lugares. Fora você estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Se você é especialista num assunto, acredito eu que você circule perto de pessoas que são essas pessoas que você escolheu ajudar. Vamos dar um exemplo. Se você é médico dermatologista, você provavelmente tem os seus clientes, seus pacientes, que vão lá cuidar da pele, falar de algum assunto da pele. Se o seu curso é para eles, você vai estar atento ao que eles vão dizer. Se você é esse mesmo médico, essa médica dermatologista, e você está criando um curso para outros dermatologistas, você provavelmente participa de grupos, encontros, congressos, comunidades, seja grupo de WhatsApp, de outros médicos dermatologistas também. Talvez esses informados, talvez pessoas que ainda estão estudando, e você vai criar um produto para essa pessoa baseado no que essa pessoa te disse que ela precisa. No que você percebe, a partir das palavras dessa pessoa, do seu cliente ideal, que ele precisa e o que o seu curso vai resolver. Dessa forma, você já começa criando um produto que tem demanda, que tem necessidade, que tem vontade a um problema real, que as pessoas precisam de solução. E adivinha quem vai trazer a solução? Você mesmo, na hora que você criar o seu curso online, botar o link ali para a pessoa entrar, comprar e transformar a vida dela. A segunda forma de você validar a ideia do seu curso online, é você criar um curso menor. Você fazer um MVP, já ouviu falar? De fazer um produto mínimo viável. O que quer dizer isso em termos práticos para curso online? Talvez você tenha programado criar um curso online, sei lá, com sete módulos. E cada módulo tem, sei lá, oito aulas, dez aulas, cinco aulas. É bastante coisa. Você vai precisar colocar de novo, seu tempo, seu empenho, sua energia, sua vida, seu dinheiro, para criar esse curso. Mas um MVP vai ser uma versão reduzida, uma versão simplificada. Uma partezinha, como se fosse uma degustação desse curso, que você vai entregar para alguns dos seus atuais clientes, pacientes e alunos, para que eles usem, para que eles aproveitem. Você pode até dar de bônus, dar de presente. Se você já está ativo em redes sociais, você pode fazer já um burburinho, dizendo, vou lançar o meu curso online. E quem clicar aqui embaixo, quem mandar, eu quero nos comentários. Eu vou mandar uma amostra, eu vou mandar o primeiro módulo, eu vou mandar as três primeiras aulas gratuitas. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Olha só que ideia maravilhosa, já inclusive, para aquecer a galera e falar, meu Deus, ela está criando um curso online, quero, quero, quero. E aí, o que você vai fazer? Com esse produto mínimo viável, com essa versão reduzida, de novo, pelo amor de Deus, não grava o curso inteiro antes de fazer isso. Não entrega o curso inteiro para ninguém assistir. Podem ser duas aulinhas, três aulinhas, uma aula um pouco mais completa. Pode ser uma versão muito mais simplificada, para você validar a ideia. Lembra? Por que você entrou nesse vídeo? Por que você está me assistindo até agora? Porque você vai aprender a validar a ideia desse teu curso. Vai ser legal? O pessoal vai gostar? O pessoal vai perceber mudança? Eles vão achar realmente interessante a promessa, a oferta, o título? A forma como eu estou apresentando esse curso? Sim ou não? E aí, a partir do feedback dessas pessoas, desses clientes reais, desses alunos reais, que começaram a aproveitar o seu produto, você vai mudar o que precisa ser mudado, incluir o que eles sugeriram, o que você sacou que precisava incluir. Você vai ajustar, ou se tiver tudo lindo e maravilhoso, chuchuzão, você continua gravando na mesma pegada, porque você vai arrasar, a galera já está curtindo o que você está fazendo. Outra etapa que você não pode nunca pular é fazer uma pré-venda. Lembra? Você já pesquisou o mercado, você já entregou pedacinhos do seu curso, já fez o teu MVP, conversou com as pessoas, pegou o feedback dessas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, você não vai me entregar qualquer coisa e não pedir um depoimento, um retorno, um feedback, uma avaliação dessas pessoas, certo? Depois disso, você vai fazer uma pré-venda. Além de ser uma oportunidade de você já ganhar dinheiro, de você já aquecer a galera, de você já botar a boca no mundo aí que você está criando um curso online, você vai criar uma pré-venda. É mais uma chance, é mais uma oportunidade de você validar a sua ideia, de você validar a sua oferta. Por onde você pode fazer isso? Pelas redes sociais. Recomendo principalmente que você faça isso no seu Instagram. Gente, o Instagram é o canal mais fácil, que te dá mais retorno rápido de resposta, principalmente nesse momento da sua jornada, de você colocar lá nos seus stories, de você criar um reel falando disso, de você fazer um post dizendo o meu curso online, XPTO, do curso tal, como criar, como fazer bolos sem sujar a cozinha e sem desperdiçar ingredientes, sei lá, para a cozinheira moderna que não suja a cozinha. Já vai estar à disposição, mas essa semana eu vou fazer uma pré-venda num valor diferenciado. Quem comprar nessa semana de pré-venda vai ter um bônus com três receitas de sobremesa. Quem entrar nessa pré-venda vai ter uma sessão online ao vivo comigo. Aí você vai fazer uma pré-venda, você pode colocar um bônus junto, você pode colocar algum frufruzinho a mais para, de novo, validar se a sua ideia, se a sua oferta, se a sua promessa, se o título, se a pegada, se a dor ou o sonho que você realiza com o seu curso vai realmente ter aderência. Você provavelmente, depois de ter passado por todas essas etapas, vai começar a ter mais certeza, mais confiança de que mais pessoas, fora você, que já sabe que o seu curso é maravilhoso, outras pessoas dizendo que a tua ideia é maravilhosa, que você está fazendo, está agregando, está juntando, está fazendo sentido para a vida delas, você vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais seguro, mais segura de fazer o seu lançamento. Então, faz uma pré-venda. Nem que uma, duas, três pessoas comprem na pré-venda. Você já viu que tem gente interessada e que está disposta a comprar antes mesmo de você vender. Essa pré-venda também, antes da gente ir para o próximo ponto, você pode fazer em um grupo de WhatsApp exclusivo. Você pode fazer, juntar esse pessoal em um grupo antes e falar, vou fazer a pré-venda do meu curso, quem está se interessado, clica aqui para entrar nesse grupo de WhatsApp e você vai dar pré-venda só lá dentro. Inclusive, já vai ficando mais craque em estratégias de lançamento. Falando nisso, se você quer aprender mais sobre estratégias de lançamento, tudo sobre lançamentos digitais, eu tenho o curso Launchpad. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer mais. Se você já está na pegada de fazer curso, se validação, se você está assistindo só para ter certeza e você já está na rodada dos lançamentos, o Launchpad é o curso que você precisa para botar os seus lançamentos para rodar do jeito certo. E uma última etapa de validação de ideia é quando você vende o seu curso, quando você já tem os seus clientes ali que ativaram mesmo, compraram, fizeram o Pix, compraram o seu curso, estão assistindo e eles começam a te dar feedback positivo. Muitas vezes, você vai ter que pedir. Eu gosto muito de pedir, de ir lá, pegar, escolher algumas pessoas. Geralmente, nessas primeiras rodadas de venda, nesses lançamentos, não vão ver mil alunos. Seria maravilhoso se vier esse, mas não vem. Provavelmente, você vai vender ali para 15, 20 pessoas, 30 pessoas que sejam. Se você tiver uma demanda muito grande, umas 50, 60 pessoas, pega ali umas 5, 6 pessoas, 10 pessoas que sejam, que você vê que estão assistindo a aula. Na plataforma, você consegue ver quem está acompanhando, quem está finalizando cada módulo. Chama essas pessoas num e-mail, numa mensagem no privado, num WhatsApp e pede para essas pessoas um depoimento, um feedback, um retorno. O que você está achando do curso? O que você gostou mais do curso? Qual foi a parte que você mais curtiu? Qual a aula que mais teve valor para você? O que você incluiria nesse curso? Vai lá e pede para essas pessoas. Fechando isso com chave de ouro, você vai ter um produto à prova de bala, banhado a ouro, diamante e glitter, com pote de Nutella em volta para fazer os seus outros lançamentos. A partir de um produto validado, você vai começar a fazer lançamentos cada vez mais robustos, você vai começar a entender cada vez mais quais promessas que funcionam melhor para vender esse curso online e o que você vai incluir, o que você pode adaptar, porque sim, na sua caminhada e com produtos digitais, principalmente em cursos, você vai sempre mudar, incluir, atualizar alguma coisa mais baseado no que os seus clientes pedem. Não pula nenhuma dessas etapas, coloca todas elas em aplicação para você ter um curso online de milhões na sua mão. Aí vai ser você rodar lançamento após lançamento, entender que tipo de lançamento vai fazer mais sentido para você e se você entrou de verdade nesse mundo do digital para crescer, para prosperar, para fazer a diferença na sua vida e das pessoas que assistem os seus cursos online, se especializa, se aprimora, se aperfeiçoa, não só na criação dos seus cursos, mas também nos lançamentos. Viver no digital significa ter um estilo de vida onde lançamentos, marketing, fazem parte do seu dia a dia, fazem parte do seu vocabulário. Talvez hoje você não seja tão craque ainda, mas você já sabe que aqui nesse canal você aprende tudo o que você precisa para ser um profissional de sucesso aqui dentro do digital, para construir um negócio de verdade que vai estruturar a sua vida, que vai dar sustentabilidade para a sua vida, liberdade e impacto no mundo. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso Launchpad caso você queira começar a aprender mais sobre lançamentos digitais e já aproveita para me seguir aqui, para se inscrever nesse canal caso você ainda não seja uma pessoa que faz parte dessa nossa comunidade. Se você já está por aqui, curte o vídeo, coloque aqui a sua curtida e eu quero saber nos comentários quais dessas etapas você achou mais incrível, qual delas você vai começar a aplicar agora. Se você já tem um curso online, quero saber qual é o título dele, qual é a promessa, quem sabe eu te ajude a validar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.